Bom, mais uma notícia surpreendente que vem de Brasília. Há exemplo de uma espécie de Kim Kardashian com whey protein. Kim Kardashian que é alguém... Kim Kardashian eu acho que é injusto, ele é modelo, enfim. Paris Hilton, que é famosa por ser, por existir, que não faz absolutamente nada para merecer a fama que tem. Daniel Silveira se torna relevante apenas por existir. Apenas por ter se tornado uma espécie de cavalo de troia bolsonarista nessa guerra contra as instituições, especialmente o STF. E por ter sido condenado por um crime que, diga-se, cometeu. Está lá nos artigos do Código Penal e da Constituição, bem tipificadinhos. Ele agora ganha uma relevância que pouquíssimos deputados têm e que não é merecida. Ele participa, a partir de agora, um sujeito condenado por 10 ministros do STF. Inclusive, um deles, André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro, há quase 10 anos de cadeia por ataques contra as instituições e contra o próprio sistema democrático. É ele, entre outros, que vai decidir se projetos que tramitam pela Câmara são legais, respeitam a Constituição e a legalidade. Ele vai fazer parte da Comissão de Educação. Ele vai fazer parte da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Um rapaz que tem relações muito esquisitas e não explicadas com a milícia. Você colocar a milícia dentro da Câmara dos Deputados. O que virá como resposta do STF a essa esticada de corda absurda agora com a participação da Câmara dos Deputados? Vai esticar ainda mais? Ou vai dar uma espécie de recuo estratégico, já pensando num confronto mais sério na época das eleições? Porque está praticamente dado que o lado do presidente não aceitará o resultado da eleição, caso seja o derrotado.